Música Olá gente, entrando no ar, esquentando porque esfriou né gente, entrando no ar no spot agora pela sua rede grávula no jeito de ver TV Ô Claudio, semana começando, uma ótima semana, julho começando, gente, primeiro de julho né, que o julho traga coisas boas pra todos nós né Claudio, tudo bem, bem-vindo, mais uma vez Graças a Deus Elton, bom dia, boa tarde, boa noite né, pra todos que estão nos vendo aí no esporte agora Julho começando mesmo, Elton, esperamos né, que esse mês faça um friozinho abençoado pra nós Eu sou suspeito de falar porque eu sou apaixonado pelo frio, Elton, eu gosto do frio, é uma época que eu vivo bem, como bem O meu corpo fica mais disponível, então fica mais assim, disposto, né, então eu sou muito apaixonado pelo frio Maravilha, você aproveita e já comenta aí na nossa rede social, você gosta do frio, você não gosta do frio É isso aí Aonde você tá nos assistindo, ô Claudio, hoje tem coisa bacana no programa, nós vamos falar no primeiro bloco do campeonato mundial feminino No segundo bloco, Copa América, no terceiro bloco, como vocês já sabem, o futebol, o esporte de Alfenas e região né Vamos pro primeiro bloco, Claudio, a Copa de Futebol Feminino tá aí chegando no seu vizinho, é a última semana Mas vamos comentar dois jogos de sábado, que a gente até falou de placares né, vamos lá Muita surpresa né Itália e Holanda, Holanda 2, Itália 0 Então rapaz, é muita surpresa né, até ir a Holanda contra a Itália, isso não foi muito não, porque a Holanda é um bom time Se destacou muito bem na Copa e merece né, e eu vou falar pra você, o perigoso é chegar nas finais aí Para um jogo que a gente, nesse caso você apostou na Suécia, eu tava apostando nas alemãs né, Alemanha 1, Suécia 2, Claudio Eu, 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 Rodoto, eu te esperava, porque eu acompanhei bastante jogos né, desse, desse mundial né, essas meninas da Suécia mostrou um futebol muito dinâmico, muito bom né, mesmo as alemãs tendo assim um porte físico forte, porque o time da Alemanha é um time muito bom né, mas pra mim, pra mim não foi assim muita surpresa não viu, Alto É, a Suécia é, pra mim, hoje ainda é o melhor time do que a Alemanha Bom, nós teremos então gente, as semifinais né, amanhã na terça-feira, 4 horas da tarde, vamos ver se a gente faz os placares aí ó, vai ser um jogão, Inglaterra e Estados Unidos É, a Inglaterra, a Inglaterra, a Inglaterra, vai ter que surpreender muito a Inglaterra aí ó, porque os Estados Unidos é forte, é, é o time que é pra ser batido já, eu tenho falado muito isso aqui na nossa programação Mas, bola é lá dentro, é lá dentro de 4 linhas né, e eu vou falar pra você viu, vai ser um jogo muito bom isso daí Eu acredito que vai ser o melhor jogo dessa Copa Eu vejo, eu vejo que aí, eu vejo que aí foi, vai estar sendo uma final antecipada aí ó, antecipada né, porque se, 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 qualquer um dos dois títulos E se tivesse na outra, na outra semifinal, eu acho que daria final entre eles Bom, mas vamos avistar, Inglaterra, Inglaterra e Estados Unidos Não, Estados Unidos vai passar, eu acredito que ainda vai dar um 2x0 ainda 2x0, Copa, eu vou deixar registrado aqui, um empate de 2x2 e no final Inglaterra vai ganhar os Estados Unidos Arroça aí Você tá, você tá bem Arroça aí, gente, o outro jogo também na quarta-feira, Brasil, mundo inteirinho, ligado, tudo com os olhares pra França né Lá pra, onde tá acontecendo esse campeonato muito importante pro futebol feminino, Holanda e Suécia Então, então Elton, eu ainda acredito, a Holanda é um bom time, mas eu ainda acredito que a Suécia vai passar a Holanda Suécia vai passar a Holanda, Suécia que passou a Alemanha Que passou a Alemanha, sim, sim, por quê? Porque ela tem, ela tem desbancado bons times aí E eu acredito que nessa linha de chegada aí, a não ser que a camisa da Holanda vai pesar um pouco mais, mas eu não tô vendo isso muito nessa Copa do Mundo aí não Ela atropelou a Itália no ano anterior Sim, sim, isso que eu tô te falando, ela atropelou vários, o campeonato lá em si tá muito forte né, mas eu acredito que a Suécia vai disputar a final com os Estados Unidos Bom, tá aí o pessoal mandando, ligando pra cá, gente, a gente vai passando as informações, então você que tem o seu time é no terceiro bloco O pessoal tá mandando aqui no WhatsApp do Claudio, no WhatsApp aqui da TV, é pra gente falar dos resultados E a gente já recebeu, daqui a pouquinho a gente vai passar então no terceiro bloco Bom, Claudio, de toda essa festa que vai acontecer, a gente vai saber sobre quem vai levantar as taças sábado e domingo Porque sábado nós temos a disputa aí do terceiro e quarto lugar ao meio-dia, né? E no domingo, ao meio-dia também, a grande final, né? Graças a Deus, né? Eu falo assim, graças a Deus de ver o futebol feminino tão forte igual tá essa Copa do Mundo Sabe? Mostrando assim um futebol que muitas pessoas nem imaginavam que as meninas estariam com tanta força, né? Igual nessa Copa do Mundo aí Então, primeiro, parabéns a essas mulheres, parabéns, sabe? Dá a volta a falar, os nossos brasileiros não estão Mas parabéns às nossas meninas, né? Que o futebol feminino a cada dia possa estar crescendo, cada dia mais Eu acredito que dentro desses quatro, cinco anos aí, nós vamos ter aqui no Brasil uma explosão de atletas, né? É feminino, porque agora as equipes brasileiras estão começando a se preocupar A afundar, a formar, né? Os times femininos Então, eu acredito que a próxima Copa do Mundo, o Brasil vai bem diferente, sabe? Vai muito forte, porque o futebol feminino só tem a crescer pelos empenhos dessas meninas E tem uma frase da Marta que chamou muito a minha atenção, sabe? E essa frase, você pode ter certeza que ela vai... Essas meninas que estão começando, elas vão espelhar muito nessa frase Ela fala assim, sofra agora, sofra antecipado, para que você possa sorrir depois Então, isso faz com que essas meninas tenham um outro ânimo Porque de um jogador igual a Marta falando, é muito bom e é grandioso para nós no Brasil Bom, tá gente? A moça levantou a plaquinha, hoje esse primeiro bloco ficou um pouquinho mais curtinho Porque está chegando no final, gente E a gente vai continuar falando da Copa na quinta-feira A gente vai fazer uma matéria exclusiva, vamos ver Vamos dar uma geral, né? Sim Afinal, a gente vai estar também mostrando, falando para vocês Dessa Copa do Mundo que veio para revolucionar, conforme o Citaro já comentou aqui O futebol feminino no Brasil e no mundo Bom, a gente vai tomar aquela aguinha, a plaquinha subiu O esporte é... Agora! Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora GravaMusic do Brasil A sua gravadora Envie o seu material GravaMusic, arroba, gmail, ponto com Ou ligue, 35-3291-3378 TV Grava Um novo jeito de ver TV De volta, rápido demais O pobre esquenta das mãos ali Ficou que o julho chegou E o frio às vezes vem junto Às vezes aumenta um pouquinho, às vezes não aumenta, né? Gente, agora sim, Copa América Copa América Do lado ali da Copa do Futebol Feminino também Última semana Última semana, né? Para terminar tudo, eu até agora E depois nós voltar para o nosso campeonato brasileiro Falar das equipes do nosso Brasil Aí sim, aí é prazeroso E teve muito jogo, viu? Pessoal que não... Teve os amistosos, né? Sim, se preparando, né? Se preparando Para não perder aquele aquecimento Aquele ritmo de jogo, né, Cláudio? Digamos assim Principalmente nessa época de julho Nessa época de frio Que nós entramos agora Se o atleta não estiver muito bem preparado Fisicamente Ele não vai aguentar fazer os jogos Aí é muitas extensões Musculares Se estourando Se não tiver um aquecimento Certo Apropriado Os jogadores podem ficar Um, dois anos parados Por contusão séria nessa época Essa é a época que mais tem que se preocupar Com contusão, né? Com contusão Tá aí Tá tocando Sim As informações É o nosso app Graças a Deus Bom, Cláudio Na sexta-feira A Argentina Nem olhou Nem preocupou com o Venezuela 2 a 0 Não Eu torci Pra que acontecesse uma zebra Mais não aconteceu Você veio falando Desde o começo Que a Venezuela Era a surpresinha A surpresinha Mas não deu, tadinha Infelizmente Pegou um bom time Porque a Argentina Você querido ou não É a Argentina A camisa da Argentina Pesa muito A hora que você vê ela do lado de lá É igualzinho Falar assim O Brasil pode estar fraco Tanto que foi O time que vê o Brasil Do lado de lá Com a camisa amarela E brilhando na frente dela E esses caras vai Pera aí Mas a Argentina não viu isso não A Argentina foi Atropelando Foi atropelando A Argentina passou a Venezuela O Brasil passou o Paraguai E o jogo é amanhã, Cláudio Brasil e a Argentina O Messi não jogou nada Até agora Não, e não vai jogar também Não, você já pensou Se ele começar a jogar amanhã Aí eles estão perdidos O que você está pensando O que você está vendo Pra esse jogo Brasil e Argentina Qual é o teu olhar pra esse jogo? O meu olhar pra esse jogo É um olhar muito assim Eu acredito muito Na nossa seleção brasileira A nossa seleção brasileira Ela não sabe jogar Com o time retrancado O time da Argentina Não sabe jogar retrancado Você entendeu? Então é onde que favorece Um pouco pra nós Pra seleção brasileira Hoje o que preocupa muito O Elton Por exemplo O Messi Nós não temos o que comentar do Messi O Messi é um excelente atleta Um excelente jogador Mas a hora que as coisas Começam a acontecer Dentro do jogo O subconsciente do ser humano É muito forte Sabe? E pro Messi Tá carregando Esse, né? Eu não consigo ganhar nada Na seleção E tal Então isso vai indo Pesa Né? Então eu espero que pese Contra o Brasil Né? E a seleção nossa Faça um jogo Diferenciado Né? Que faça um jogo Igual fez com o Peru E não faça um jogo Igual fez contra o Paraguai Né? Que não soube romper A barreira ali Né? É... Da defesa adversária Mas eu acredito muito Que o Brasil vai passar A gente pode falar Eu também penso que vai ser Um dos melhores jogos Dessa Copa Né? Brasil e Argentina Vai ser Tem tudo pra... Isso Mas nós ainda temos Bons jogos aí Porque muita coisa acontecendo Colômbia perdendo Não sei nem o meu Então eu esperava Né? Tem muito time ainda Mas e... Brasil e Argentina Tem aquele sabor Né? Aquele sabor especial E não só pra nós não Viu? E pra eles também Porque eles acreditam Que eles vão passar o Brasil Vão atropelar o Brasil Depois que saiu o Maradona Com os comentários Daquela época E o nosso time Muito bom também Na época Né? E o Maradona Na era Maradona Teve muitas vantagens Contra o Brasil Né? Então eles se motivaram Muito contra... Jogando contra o time O Brasil como adversário Mas eu acredito que Esse time da Argentina Hoje Não vai subaguentar o Brasil Tomara que não, né? Tomara que não A gente vai ver Esse jogo amanhã Terça-feira Dia 2 Às 9h30 da noite Bom gente No sábado Nós tivemos as outras chaves Acontecendo Colômbia e Chile E o Chile Ganhou da Colômbia É o que eu acabei de comentar Eu não esperava A Colômbia perder pro Chile Não esperava mesmo Porque a Colômbia Vinha mostrando Um jogo Muito bom Sabe? Tocando muita bola A força Mas Algumas vitórias Que a Colômbia teve Atrás aqui Com times mais fortes Do que esse Que ela perdeu Então a Colômbia Eu acho que tirou Um pouco o pé E pagou caro Por isso Agora um jogo Que eu fiquei surpreso Eu acho que o Brasil Todo ficou surpreso Foi Uruguai E Peru Uruguai ficou O Peru Passou Uruguai Uruguai de Cavani E companhia Foi um dos menos Cinco anos mais Passou É o que eu estou te falando Esse é o bom do futebol Pra mim Pra mim Se o Brasil não encontrasse Com o Uruguai Seriam os dois times finalistas Não é o que eu comentei com você? É Reviver os momentos Dos anos 50 E tal Você entendeu? Então É pra você ver Pra mim A melhor seleção Que estava tendo Dentro da Copa América Era o Uruguai Que veio com a força total Você entendeu? Então eu espero Mais uma vez Que o Brasil Porque o Brasil Vem com força total Não vem não Que o jogador Que o Brasil tem É esse Então Você entendeu? Então o que acontece Eu espero que o Brasil Apostou na Copa América E eu espero Que o Brasil Não jogue Igual o Uruguai Jogou contra o Peru Peru É pra você ver Criticamos muito o Brasil Contra o Paraguai Você viu que o jeito Que o Peru Jogou contra eles? Fechadinho Nada passava E trancado Trancado Carregando Carregou pros pênaltis E que foi O que o Paraguai Trajetou contra o Brasil E não deu certo Não deu certo Na quarta-feira Claudio Às nove e meia da noite Nós teremos então Essa outra semifinal Chile e Peru Dá pra gente fazer um Hoje Hoje Aí você vai falar Peru Não vou falar Peru Não 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 porque É igual eu tô te falando Pra você O que aconteceu Com o Peru Com o Uruguai Certo ou não? O Peru vai colocar Asinhas de fora Ele vai achar Que ele tá podendo E ele vai sair Pro jogo Contra Contra o Chile E o Chile vai passar Né? E vai dar final E pode escrever aí Brasil e Chile Brasil e Chile Bom, eu acho que não Eu acho que Eu Existe essa coisa bacana Aqui na nossa bancada Cada um pensa de um jeito Eu acho que o Peru Vai ganhar do Chile E tomara que o Brasil Passe a Argentina E a gente vai ter uma final Brasil e Peru Então você tá torcendo É pro guerreiro do Corinthians Né? É Bom, gente Tá aí então Essa semana então A gente vai chegar ao final De mais uma Copa América Uma fantástica Copa América Muito boa Nossa Jogos bacanas de assistir Bacanas O pessoal foi pro campo O pessoal tá indo nos campos Embora A gente quer colocar isso aqui A gente Acho que não comentou Ou comentou no comecinho Da Copa América Ingressos muito caros Né? Sim, Elton Mas isso Não, mas isso aí A gente tem que pensar No nosso país aqui Nós estamos aí Subindo Em desenvolvimento Então Tinha que ser mesmo Mas, Elton Não é isso não, Elton É porque O que que acontece Hoje tem que se levantar Um valor, certo? E foram Muitos ingressos doados Então, como Para pagar Aqueles ingressos doados Teve que puxar Em outros Então, infelizmente É assim É complicado Eu sei que nós estamos passando Por uma fase difícil Uma crise Mas, vale a pena Vale a pena Mas você acha que Teria ter um teto aí Por exemplo O preço ingresso Não podia passar de tanto Sim, eu só acho Eu só acho Que não deveria existir Doação Por quê? Porque hoje Essa linha Que está A frente do futebol Certo? Não Os diretores Os líderes Então, esses caras Não Até os líderes mesmo Porque eu falo assim Que eles Eles que teriam que pagar O primeiro ingresso Para dar um exemplo Não Eu não quero o meu ingresso doado Eu quero pagar o meu ingresso Você entendeu? Não Para honrar Aquilo que nós estamos fazendo Agora não Aí cada dirigente Vai lá Pega 5, 10, 50 E isso Ingressos De graça Distribui para a família Para o amigo Para o empresário Que é mais próximo E não sei Das quantas E o outro coitado Paga para ele Para ele ir no campo Então, infelizmente É a política Do futebol Bom, gente Está aí Copa América Então, chegando ao final E a gente vai trazendo Então, vamos torcer Amanhã tem Brasil Vamos torcer Para o nosso Brasil Vamos torcer Para a catimbagem Que vai acontecer Eu vou comentar Uma palavra diferente Catimbagem Catimba, né Que essa Argentina Joga aí Um time marrento Um time que Tem que saber O Brasil tem que começar A fazer um tanto de gol Para ficar despreocupado Mas hoje Não, Elton Mas hoje Tanto os brasileiros Quanto as outras equipes Aí também Você entendeu Aprendeu A ser marrinha A catimbar Você entendeu Porque se você pegar Olha o que o Paraguai Fez com o Brasil Você entendeu Eles sabem Que é mais inferior Que é a nossa seleção Ele falou assim O único jeito De nós desbancar Esses caras É assim E leva E cada um faz Da tua maneira E assim E leva cartão Né Porque se você poder Enrolar lá O juiz Vem dar o cartãozinho Sim Mas vamos lá Brasil amanhã Brasil Argentina Quarta-feira Chile E Peru A gente volta No terceiro bloco Com os assuntos Aqui de Alfenas E região Com o esporte Aqui da nossa cidade E você Fica esperando Já tem um gol Muito bacana Do menininho O Gian O Gian De 5 anos Já batendo na bola Igual a gente grande A gente filmou E vai trazer esse registro Para você E vamos falar também Da escolinha Do Carlinho Vardemar Escolinha Cruz Preta Que vem fazendo a diferença Também no esporte Aqui na nossa cidade A gente volta rapidinho Porque o esporte é Agora Você canta E ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado E ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil A sua gravadora Envie o seu material GravaMusic Arroba Gmail Ou ligue 35 32913378 TV Grava Um novo jeito De ver TV Agora A gente se Terceiro bloco Do nosso Programa O Esporte Agora Claudio É importante a gente falar O Esporte Agora Está no segundo ano Na segunda temporada Segunda temporada Nós estamos hoje No décimo Programa Dessa segunda temporada Então faz dez programas Que você está sentado Para quem vem aqui Brincar E essa segunda temporada Está aí rodando Vai para a televisão Vai para a internet Vai para a face Instagram Youtube O pessoal pode assistir Pelo aplicativo Baixa o GravaPlay Todos os dias Meio dia Para mim É uma honra Muito grande Estar aqui Fazendo essa programação Falando daquilo que eu amo Daquilo que eu sou apaixonado Que é o esporte E principalmente Falando dos campeonatos Mundiais Brasileiros Mas principalmente De Alpenas Da nossa cidade Porque para mim É muito gratificante Sabe? Eu sabia que eu estou Na frente de uma tela Para falar Dos amistosos Que ninguém dá Tanta importância Que ninguém liga E hoje é assim Sabe? Meu domingo Eu tiro uma Duas horas E os meninos Todos mandando Para mim Mandando no zap Claudio Nós tivemos em Alterosa Ou nós tivemos Não sei na onde O nosso resultado Aqui os meninos Passam no primeiro tempo Nós fizemos tantos gols É porque aqui Não dá tempo Mas fizemos o gol Participamos bem Sabe? Sofremos Uma par do jogo Mas E isso é muito bom Vai colocando a gente Assim a par Daquilo que está acontecendo No nosso município Então para nós É prazeroso É prazeroso Agora que a gente tem Que lembrar o pessoal Que a gente tem que voltar O pessoal da produção Até colocou na nossa pauta Você aí Que joga o futebol Amador Venha participar conosco Sim, sim Tantos jogadores Vamos começar a trazer Esse pessoal para cá Na próxima programa Eu vou estar conversando Ou com o menino Que está disputando O campeonato de Carmo do Rio Claro O Iris Para estar vindo aqui Ou os meninos Que estão disputando O campeonato de Alterosa Né? Tem os meninos também Que agora As quartas de finais Do campeonato de fama Tem bastante time de Alfenas Nas quartas de finais Então o time que passar Para a semifinal A gente vai estar trazendo Para a gente estar falando Da equipe dele aqui Porque isso é muito bom É muito bacana É importante ressaltar Que nas redes sociais O pessoal está elogiando Muito o programa O pessoal está falando Lá Era o que faltava Para Alfenas Para valorizar O futebol regional Aqui municipal Da nossa região Só que para isso Sabe uma coisa bacana Que eu gostei A mocinha A mocinha Muita gente comentando Ligou para cá Falou Vocês falaram do Flamengo E dos Bárbaros A gente ficou tão feliz A menina Estuda lá no CRA No colégio CRA Falou com a minha menina Falou Papai O menino chegou na gente E falou A gente viu lá Falando da gente Que o pessoal está muito Agradecido por isso Sim É porque o que acontece Tem muitos setores Da nossa cidade Que se sente desvalorizado Certo? Não Então E hoje não Hoje E esse é o legal Da nossa Programação Porque eu não quero saber Se é o Flamengo Aqui em Alfenas e região O primeiro que está aqui Na minha tela Cláudio Campos do Alfenense É isso? Alfenense 3 PS4 1 Ei Gracinho Como é que ela é uma vazia Hein Gracinho? Ah Gracinho Eu não vou lá Depois que eu fui ver O jogo do Gracinho A gente só está Tava uma paulada Tadinho Mas passa viu Passa Daqui a pouco você vai ver O nosso Que tamanho que está sendo Isso aí é igual uma febre A febre ela passa Ela passa Não Se Deus quiser Ela vai passar Ela vai passar A febre passa Se não passa Alfenense 3 PS4 1 O time do Alfenense Comandado ali pelo Luiz Pelo Danilo Tem atletas ali Que eu conheço Que é o Feijão Alguns meninos ali O time do Alfenense É um bom time E parabéns aí Sabe E o PS4 está vindo aí Com uma meninada Tudo 17, 18 anos Né E isso é muito bom A gente ver as coisas Acontecer As renovações Né Então mas Gracinho Parabéns Perdeu para uma grande equipe Mais um jogo Também aconteceu Na Caiana Distrito de Machado O Divino recebeu Foi lá Visitar a Caiana E ganhou de 3 a 2 Então rapaz Celso Parabéns Eu tive Eu tive Alguns contatos Algumas pessoas Que você teve Uma grande dificuldade Né Porque o time do Divino Tem alguns atletas Que está jogando No selecionado De Alfenas Tem alguns atletas Disputando O campeonato Alguns campeonatos Até em alterosa Mesmo para alguma equipe Então o Celso O Celso Foi na Caiana Né Foi Celso Você jogando Meu amigo O que eu vou falar Lá em casa Rapaz Né Celso E é muito bom Ver você Celso Vestindo essa camisa O Celso Eu já vou até Falar para você Não me preocupar Não Porque o próximo Resultado Agora que a gente Vai comentar É de febre Também É É do time Que chama Vale Verde Mas o Celso Ganhou da Caiana Lá mesmo Vindo com as pernas Quebradas O Celso Ganhou Ele ganhou Mas você vê Uma pessoa Que está com problema De febre É esse time Desse Vale Verde E seríssimo Né E ele só leva De 4 Rapaz Comenta aqui Ou é de 4 É de 5 Brincadeira Eu não sei O que está acontecendo Com o nosso Vale Verde Ô Vale Verde Vamos passar Para Vale Vermelho Vale Vale Amarelo Cresme Pelo amor de Deus Cresme Me ajuda aí Mas ontem Eu não tive condição De estar presente Na equipe Mas o resultado veio 4x1 4x1 Tá vendo Ele falou assim O Cláudio não vai Agora Agora Vai ganhar Você está vendo Ganhar Então La Serrania 4 Eles disseram lá Que tiveram muito problema Com a arbitragem Mas Para quem toma 4 gols É complicado Tem que Teve jogo na Saliba Claro Teve jogo na Saliba A vitosa Saliba 50 É isso Ontem Teve lá o Saliba 50 Preparando para o campeonato 50 Que já deu início Ontem A Saliba Venceu O América O América É uma equipe Boa também Que treina Todo sábado Lá no campo Do América Todo sábado À tarde 4 horas Que o pessoal Está lá jogando Está correndo E a Saliba Saiu na frente Do América Ontem Só que esse jogo Foi amistoso Viu Saliba 2 E América 1 Depois ali O campeonato 50 Real Modas 1 E o Chapadence 2 Celsinho Celsinho Me ajuda Nego Você já começa o campeonato Me perdendo Celsinho Celsinho Mas aqui Eu quero parabenizar As duas equipes Hoje O esporte É muito complicado Principalmente Você falando De um campeonato De 50 anos Você faz 50 anos De um campeonato Não, nós temos Bons atletas aqui O Real Modas Incentiva muito O esporte Aquela do Tassi E sempre ajuda O Celsinho Celsinho Não é o Celsinho Não, o Celsinho Nada do Jardim América O irmãozinho Disputando esses campeonatos Viu E não poderia deixar De falar do Chapadence O Chapadence Eu e o Clésio Tivemos o prazer De estar perto Do Chapadence Junto com o Pé de Fé Ferro Junto com o Ziel O outro irmão deles Lá Faz um trabalho Excelente Aqui na Chapada Então Parabéns E já começa Com o pé direito Chapadence 2 E Real Modas 1 Primeiro jogo Do campeonato De 50 Então da nossa cidade Tá aí Gente Tivemos jogos também Jogo No Carmo do Rio Claro Pernalonga 2 Pernalonga 2 Porto da cidade 1 Mas uma hora ele vai ver 2x1 2x1 Começou muito bem Porque esse campeonato De Carmo do Rio Claro É muito forte Viu E Parabéns aí E que vocês Façam um bom campeonato Se Deus quiser Tivemos jogo também Alterosa Alterosa Independente 2 Alvorada 0 Campeonato também Esse é o campeonato De Alterosa Onde lá Eu preciso até De ver quem que é o prefeito Quem que é o secretário Dessa cidade lá O prefeito é o Hermes Hermes Parabéns Hermes Viu Já vou te dar o parabéns Antes de conhecer o teu secretário Porque você fazer um campeonato Onde você convida Vários times da região E você dá um prêmio De 3 mil reais Você tem que valorizar o lugar Você tem que valorizar o prefeito Você tem que valorizar o secretário Parabéns Né Mas o Alvorada Tomou essa patada lá Porque o Independente É lá de Alterosa Né O Alvorada do pé de moleque Né Do pezinho aqui Né Tomou 2 a 0 Lá em Alterosa 2 a 0 Em fama também A bola rolou Quartas de finais Não Em fama né Agora vai ser A partir desse domingo Agora vai ter as quartas de finais Olha Olha Time de Alfenas Jogando em Carmelho Claro Time de Alfenas Jogando Em Alterosa Time de Alfenas Jogando Pra todo lado E olha aqui Quantos times Passou Né Pra essas quartas de finais Em campeonato de fama Aqui Quartas de finais Independente De Alterosa De Alterosa E Seperente Seperente Representando a nossa cidade De Alfenas Né Seleção de fama Né Contra o Juventus Do Cavaco Né Vai ser domingo Que vem agora Essa rodada Tá Então Força Do Cantinho Cadão do Tamar Celsinho Com Divino Corola E Corola Tem mais um E Teres Machado Não Teres Machado Não Tem um outro Time de Alfenas Aí Seperente Né Então são os quatro times Aí que tá Representando a nossa cidade De Alfenas Aí tem aqui Mandou pra nós O que ele mandou Que foi até Machado E Isso Vitória Isso É Essa aí É a equipe do Corola Né Foi até Machado Né Diz que não fizeram Uma excelente partida Mas mesmo assim Trouxe um resultado positivo De 5x4 Então Mas Hoje tá acontecendo Muitos gols Mesmo no Amador Viu Eu não sei Eu não sei se Os ataques Que valorizou muito Ou a defesa Que não Isso Ou uma coisa Outra que tá acontecendo Né Tem muito gol Tá Então é isso aí Eu acredito que A linha de ataque Tem melhorado muito Teve mais jogos O pessoal mandou pra gente Aí Então Cláudio Tá aí o resultado Galácticos E o Asa O Asa As duas equipes Aqui de Alfenas Que jogou aqui No campo da Vila Formosa Os Galácticos O Gaspar Lopes E o Asa Que é daqui de Alfenas Né E o Asa Venceu Os Galácticos Por 4x2 Né Mário Vinícius Problemas Né Véi Mas sempre assim O esporte É assim Um dia você tá bem Outro dia você tá mal E assim vai Que perdeu de 4x2 De 4x2 Não Um convite Convido o cara Pelo amor de Deus Não volta mais Não Não é nem não Viu A nossa equipe É uma boa equipe É uma fase É uma fase Eu vejo assim E sim Vai passar Sim Chega domingo Vai na fama Né E ganha Faltou alguma coisa Faltou algum jogo especial Se a gente não falou De algum jogo Porque o pessoal não mandou Isso Não Vamos reforçar Isso Antes de nós entrar No assunto da escolinha Do Vardemar Né Que nós estivemos lá Visitando esse final de semana Nós queremos falar Dos selecionados De Alfenas Desculpa Não ter colocado aqui Né É Jogou O selecionado de Alfenas Jogou aqui na cidade de Alfenas Ontem Às 15 horas Né Venceu o time de Serraniense Que é um Bom time Não Fala a verdade Seu até Quase um excelente time Né E o selecionado de Alfenas Saiu Ganhando Ganhou o jogo Por 1x0 Viu Gol do O Japinha Fez uma boa jogada Dinam Lançou uma bola Para o Japinha O Japinha Ganhou do zagueiro Voltou para trás Assim O cara fez o gol Sem goleiro Né E o selecionado de Alfenas Né É Sai na frente aí Né Então o It está feliz O It não O It não está tão feliz Porque Porque Ele foi abandonado Aí mais uma vez Por alguns atletas Ah Na conversão Né Que nós conversamos A respeito disso Eu sempre encontrei com o It Na festa da Petra Aproveitar Mas dar um abraço Para a Petra Que fez uma festa Maravilhosa Em prova Do Brasil São Vicente Né E conversando com o It Ali na festa Durante a nossa cobertura Da TV Grava E ele falou Infelizmente Me abandonava Sim O Elton Eu não quero coisar muito Porque eu sou um cara Assim Às vezes eu não meço Muita palavra não Sabe Eu gosto de direcionar Muito Eu sou muito direto A esse respeito Mas nós temos um problema Muito sério Na nossa cidade de Alfenas O que que é Se nós Se o técnico Que é o It Fala assim Olha Eu vou fazer uma equipe Para ser campeã E vou trazer os atletas Todos de fora O técnico criticado Certo Se nós falamos assim O Celsinho O Celsinho Sentiu na pele Viu Do Divino No ano passado Falou assim Olha Eu disputo a Copa Aterói pela cidade de Alfenas Mas os atletas Tem que ser só meus atletas O Celsinho foi criticado Então os atletas Alfenenses Precisam de abrir a mente Sabe Saber se gosta mesmo Do nosso Do nosso cidade Optar Certo Ou se não Fala o seguinte Meu amigo Vai jogar para time Para fora Vai ganhar o seu dinheiro Para fora E fala que não vai jogar Para o nosso município E o nosso técnico Sabe o que que faz Mas que a opção Seja do atleta Para o It Não ficar sofrendo E o It Não ficar levando o nome Nas costas Sabe Porque eu fico muito triste A hora que o técnico Está entrando No campo A nossa selecionada De Alfenas Está entrando em campo E tem alguém Na arquibancada Zoando E sabe E criticando E até mesmo Torcendo contra A nossa cidade Mas não preocupa Com isso não Está no caminho certo Já falei para você Se tiver que trazer Atletas de fora Se os nossos aqui Não querem Traz de fora Traz outros E faz com que a nossa cidade Cresça no esporte Tá aí gente Agora nós vamos Para uma reportagem Então especial Eu estive lá O Claudio estava lá também Nós visitamos A Escolinha A Escolinha Que está tendo Do Verdemar A Escolinha Cruz Preta Que está tendo ali Um campeonato interno Então é muito bacana A gente conversou Com a criançada A gente vai colocar agora A matéria A criançada Tudo querendo falar No microfone Faz o seguinte Roda aí produção TV Grava É um campeonato interno É um campeonato interno A primeira bola A primeira bola que eu dei Para ele Ele gostou E conversei com o Carlinhos O Verdemar E incentivou ele Estar aqui no treino Todos os dias Segunda, quarta e sexta E ele torna Para que time? Eu queria que fosse São Paulino Mas diz que é palmeirense Você é São Paulino É São Paulino E nós continuamos aqui No campo da Saliba Em Alfenas Na Escolinha Cruz Preta Do Verdemar O Verdemar Que constrói uma história Muito bacana No futebol No social Fazendo a criançada Jogar cada vez mais bola Estou com os meninos aqui Com o pai de mais um garoto Tudo bem? Tudo bem Teu nome? Fabiano Fabiano Teu menino é esse moço aqui? É o João Pedro Ô João, você está bom? Estou Olhando lá para a nossa câmera Fala para mim Que time você torce? Flamengo Ó gente, ele torce É flamenguista Desde cedo Você já traz ele para cá Conta um pouquinho para a gente Ele faz futebol Faz um ano Que ele jogava no Livelto Agora Trouxe ele para cá agora E você torce para o Flamengo Ou não? É, torce para o Flamengo Porque eu forcei para o Flamengo Mas você nem falou Para ele escolher Não Eu que acabei Como é que fala? Influenciou Influenciando ele O que você podia falar Para a gente Da escolinha do Verdemar O que você acha Dessa garotada Desde cedo Já procurando um caminho Diferente Vamos dizer É um estímulo muito bom Para a criançada Tira das drogas É um esporte também Que é excelente No mundo inteiro Aí É muito bom É uma ação muito boa Que ele faz Maravilha Obrigado pela participação E sucesso com o teu menino Obrigado Gente nós vamos continuar Então falando com a garotada A TV grava hoje Aqui no campo da Saliba Vamos falar com o menino Aqui vem cá você Como é que você chama? Eu chamo Gabriel Gabriel você joga Em que local aqui do campo? Qual que é a tua posição? Minha posição é Zagueiro e volante E volante E faz gol de vez em quando? Ah Desde o dia que eu entrei Não fiz gol não Mas a minha posição É Ela não deixa Fala para mim uma coisa Que time que você torce? Eu torce para o Cruzeiro Aí gente Agora é um Cruzeirense Vamos virar para lá? Vamos Vem cá Vem cá Você quer falar Vem cá Vamos virar para lá Mas vou ter que pegar você no colo Que você não está muito grande Vamos pôr você aqui Como é que você chama? Antônio Antônio Você torce para que time? Flamengo Aí ó Mais um flamenguista Tá vendo? Ah É Fred também Ah é Fred também? É Fred Que é meu apelido Ah Que bacana Agora olhando lá para a câmera lá Manda um abraço Para o pessoal que está em casa Assistindo a gente Um abraço Aí beleza Vamos olhar para lá agora Você quer também? Como é que você chama? Felipe Ô Felipe Você torce para que time? É Flamengo Para o Flamengo E você joga no campo Qual a posição que você joga? É atacante Já fez muito gol? Três Fez três gols Olha tá vendo? Que bacana hein Quem mais vai falar comigo? É você Vem cá Vem cá Vamos lá Vamos olhar para lá Como é que você chama? Felipe Felipe Outro Felipe Você torce para que time? Torço Palmeiras Para o Palmeiras O Palmeiras esse ano está bom hein É Fala para mim Você joga em que posição? Atacante E faz gol? Faz Desde que eu entrei aqui Eu já fiz oito gols já Nossa que bacana Você está há quanto tempo aqui? Eu estou acho que Um mês já É Nossa então rapaz Vamos virar lá para o pessoal Que está em casa Não o pessoal não vai ver vocês Alguém mais quer falar? Nossa Vamos falar com isso aqui Vem cá Como você chama? Caio Caio Olha lá para a câmera lá Caio Você torce para que time? Palmeiras Esse Palmeiras está danado esse ano hein Você joga em que posição? Lateral direito E já fez algum gol? Já Hoje eu fiz um gol Parabéns viu? Tá aí gente TV grava um novo jeito de ver TV Você também quer falar? Vem para cá Como que você chama? Pedro Augusto Ah o Pedro Augusto Pedro para que time você torce mesmo? Cruzeiro Para o Cruzeiro Fez algum gol? Sim Você joga aqui em que posição? Goleiro Ah é um goleiro É um goleiro que faz gol Gente Alguém mais quer falar? Eu Eu Ah você já falou ou não? Peraí quem não falou ainda? Você falou Ah esse aqui não Vamos virar tudo para lá Se vocês não vão aparecer na TV Qual que é o teu nome? Thales Thales você joga aqui com o Verdemar Quanto tempo? Dois anos Dois anos Você joga em que posição? Lateral direito Lateral direito Às vezes não faz muito gol Mas já fez algum gol? Já Ah então você é um lateral que faz gol? É Para que time que você torce? Palmeiras Para o Palmeiras Alguém mais quer falar? Parabéns Vamos falar com mais um artista da bola aqui Vamos lá Vamos prestar atenção Como que você chama? Pedro Pedro você joga em qual posição? Meia Meia Olha aí Você já fez gol aqui? Já Quanto tempo que você está aqui com o Verdemar? Há dois anos Eu entrei junto com o Thales Junto com o Thales E qual time que você torce? Eu torço para o Cruzeiro Para o Cruzeiro Tá aí Quem que não falou ainda? Você não falou? Vem aqui Todo mundo tem que falar Como que você chama? Pedro Tá aí agora o Pedro Gente Ô Pedro Como é que chama o papai? Rogério A mamãe? Maria Maria Você joga em que posição aqui? Zagueiro e atacante Olha aí E fez gol? Não Não fez gol ainda Mas zagueiro e atacante? Fala para mim Torço para que time? Flamengo Para o Flamengo Bom Agora nós todos vamos falar juntos Vem cá todo mundo Podem fazer tchau para o pessoal que está em casa Fala aí Deixa eu ver Ah não Então vamos aqui Então vamos aqui Vem cá Estou aparecendo a TV Pode ver Vem cá você agora Vem cá Como que você chama? Caetano Olha lá Caetano Lá na câmera Você torce para que time? Cruzeiro Para o Cruzeiro Você joga aqui há quanto tempo? É... Um ano? Um mês? Um ano Já fez algum gol? Já Então maravilha Agora olhando para lá Vamos fazer o seguinte No 3 O que vai acontecer? Preste atenção No 3 nós vamos gritar gol Pode ser? Gol e o tchau Mas antes disso também Vamos mandar um abração para o Vardemar Pode ser? Eu quero falar Você já vai falar comigo Vamos olhando para lá No 3 primeiro Um abração para o Vardemar Vamos lá mandar um tchau para o Vardemar Tchau E agora no 3 um gol bem bacana hein Vamos lá Tá aí gente TV grava um novo jeito de ver TV TV grava um novo jeito de ver TV gente Carlinho Vardemar Já é uma figura muito conhecida aqui em Alfenas Com esse projeto bacana do esporte, do futebol Mudando, transformando a vida da criançada Vardemar, bom dia Você está no esporte agora, tudo bem? Beleza, Elton Um abraço a todos os ouvintes Da TV grava aí Nós agradecemos a presença de vocês aí Você está vendo que bacana que é né? Os pais, a criançada aí Toda presente aí Participando do torneio O quinto torneio De férias Da Escolinha Cruz Preta Quanto tempo que existe Vardemar A tua Escolinha? Olha, hoje a Cruz Preta vai para 24 anos Eu construí uma história na vida do pessoal Igual você me falou ali em off Os pais participaram Aí as crianças nascem Trazem também para cá Sem dúvida Muitos dos pais hoje Muitas dessas crianças estão aí Os pais foram nossos alunos Os professores estão aqui Os estagiários da Unifenas Nós temos que agradecer muito a Unifenas Os estagiários foram nossos alunos também Então isso é muito importante para a gente Trazer aqueles que tiveram na raiz aqui da Escolinha Para dar aula Para ensinar as criançadas aí Bacana, Vardemar Que acontecem muitas possibilidades Podem acontecer muitas possibilidades aqui, né? Podem aí acontecer os peneirão As peneiras De vez em quando eu estou acompanhando Nas tuas redes sociais Você põe a criançada no ônibus E vai para São Paulo Vai para Belo Horizonte É, sem dúvida Nós temos aí A Escolinha tem quase 400 crianças Tem uns que vêm Uns que não vêm São quase 900 inscritos Mas nós temos aí aqueles mais Que tem uma qualificação melhor Aqueles que treinam mais É, porque o futebol não adianta Aqui a Escolinha é para todos os alunos O pobre, o rico, o da pai O gordinho, o pretinho O branquinho São para todos Todos têm os mesmos direitos Mas alçados, geralmente, quando é campeonato A gente separa os times, né? Aqueles que têm mais qualidade A gente disputa sul-mineiro Disputa, vai para o estado de São Paulo Às vezes fica 10, 15 dias fora com as crianças Para a posta de caldo Brasil Cup É, o ano passado nós jogamos contra o Cruzeiro Lá em Belo Horizonte Nós jogamos contra o Santos Nós já fomos jogar contra o Atlético Então isso aí é uma oportunidade Que a gente tenta dar para aqueles Que têm uma qualidade melhor Treinam mais do que os outros Mas o nosso objetivo final Principal não é esse O nosso objetivo é a transformação da criança Formar ela em grande cidadão, né? O que a gente preza aqui É o respeito mútuo O respeito professor É a criança aprender a trabalhar em grupo A socialização das crianças Principalmente as crianças que têm Problemas nas escolas Muitas diretoras vêm até nós E pedem se tem uma vaga Lógico que tem uma vaga Para quem quiser E até lembrando aí Nós temos algumas meninas Quem quiser participar As meninas aí Porque teve a Copa do Mundo Pode vir Nós estamos de portas abertas Sempre a segunda, quarta e sexta Nós estamos aqui para receber Todo mundo que vier E como que funciona a questão De fazer uma inscrição De participar É só vir Só vir na hora, Elton É... A gente pede que venha É... Com um shortinho preto Um meiãozinho preto, né? Da primeira vez Para não ficar diferente dos demais Depois a gente tem uniforme Dá uniforme para todo mundo Quem chega nos primeiros dias Ali depois de uma semana Já tem pelo menos um uniformezinho O verde Que é o... A gente vai passando um novo E recolhendo o outro Né? Para a gente ir passando Porque a gente não tem como dar O novo para todo mundo Que chega no primeiro dia Mas assim A gente tem uniforme Tudo dado A prefeitura Apoio total Entendeu? Nós temos que agradecer muito O prefeito Luizinho Então o que a gente pede É que venha Traga seu filho Com um shortinho preto Um meiãozinho preto Para fazer nossas aulas O que a gente não aceita Não pode aceitar Nós temos um trabalho Que a gente corre atrás Para ter uniforme É o moleque Depois que tiver uniforme Vim ser uniforme A gente não deixa treinar Porque é uma desorganização A falta de respeito E até mesmo A falta de compromisso Tá aí gente Carlinho Vardemar Campo da Saliba Você tem as crianças em casa Tem a menina Eu tenho um menino Gosta da bola Do futebol Traz para cá Contato do Carlinho Está passando aqui embaixo Entre em contato Para maiores informações Carlinho Parabéns Então Elton A gente agradece muito E avisar os pais Que tem muitos pais Talvez não saibam Nós temos aqui Crianças de 5 anos Até 17 anos Nós estamos de porta aberta Para todo mundo aí Muito bacana gente Vamos continuar então Vendo as imagens do campo Agora é outra turma Os maiorzinhos Depois tem uma outra turma Chegando os maiorzinhos É o campeonato aqui Com Carlinho Vardemar A TV grava No novo jeito de ver TV Vou voltar lá para a bancada Esporte agora Valeu Bom Está aí A gente falou com a criançada Falando com o Vardemar Falando com alguns pais Ali dos garotos A escolinha que Conforme o Vardemar mesmo falou Um bate papo ali É um exemplo a seguir Né Claudio Sim Nós temos que parabenizar Né O Vardemar A equipe Tá As pessoas que apoiam O projeto Vardemar Nós temos que Parabenizar essas pessoas Né Pra mim Ainda não é Aquilo que a nossa cidade De Alfenas Realmente Precisa Pro profissionalismo Da nossa cidade Né Mas Parabéns Vardemar Esses meninos Eu tive acompanho Eu sempre acompanho Não foi só sábado Agora não Quase todo sábado Eu vou ali Eu encontro com o Coca Com os meninos ali Que dá as aulas Pros meninos ali E é um excelente trabalho E é muito emocionante Você ver Meninos de 5 anos 8 anos A categoria de 10 A categoria de 13 A categoria de 15 Sabe E nós temos Excelentes atletas Aqui na nossa cidade Dentro dessas idades aí E não é visto Não é visto Bom Nós tivemos a felicidade Gente De Filmar Né De registrar O menino Jean Batendo a foto E fazendo o gol O pai dele ligou O vô dele ligou A família Tudo quer ver o gol E a gente vai colocar agora Vamos colocar o gol Sim Vamos dar o gol do Jean E eu acompanhando lá E o Jeanzinho Até O Jeanzinho Já alguns jogos ali Alguns treinos Em que eu tenho acompanhado o Jean Esse menino pode ter um bom futuro Viu Pode ter um grande futuro Né Você vê só o jeito do menino Bater na bola Ver o jeito do menino Bater a foto Posicionamento de corpo E tudo Então você vê que o menino Tem Né Tem jeito pra coisa Nós falando e o gol tá passando Olha que bacana E eu fico assim O que eu fico um pouco triste ainda Com o nosso município É isso Porque o que acontece Na mesma hora que nós parabenizamos O Vardemar Com a tua escolinha e tal Beleza Mas só que esses meninos Estão chegando Numa certa idade Eles não estão tendo o que fazer mais Né Então essa parte de Essa parte de profissionalizar Atletas no nosso município Não tem Hoje Ou se você pegar a escolinha Do Vardemar hoje Por exemplo Ela vai Tira o menino da rua Muito bom Sabe Você pode olhar ali Porque ali tem 700 800 meninos Encontrando ali No campo da saliva Certo ou não E pra jogar futebol Né Mas essa Essa área Que nós temos aqui A falta de É Do amador Para o profissional Nós não temos Né Aquela preparação De atletas Então Eu ainda sonho Na nossa cidade Alfenas ainda A ter um trabalho De base Sabe Bem Bem organizado Pra que A hora que Chega esse menino De 16 17 anos Que é o horário De ele estourar Para o profissional É Ele tá preparado Tanto mentalmente Quanto fisicamente Quando preparar mesmo Ele Pra tá jogando um dia No Flamengo No São Paulo E nós temos meninos Excelentes de bola Sabe Aqui na nossa cidade Só que a hora Que ele A maturidade Ele não consegue Manter a maturidade Dele Ele chega 14, 15 anos Ele acha que já é o Pelé Então ele acha Que não precisa mais Do professor Ele não precisa mais Do Você entendeu Não Aí eu já falei Vou jogar no time Não sei das quantas Vou jogar não sei na onde Você entendeu Não E infelizmente Esse trabalho Nessa intermediária Nós não temos ele Infelizmente Na nossa cidade ainda E nós não conseguimos Fazer profissionais Na nossa cidade De Alfenas Mas nós vamos ver Como que a gente vai poder Contribuir Pra que isso aconteça A gente vai terminar O programa E tá passando mais uma vez O gol do Jean Parabéns menino Parabéns 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 Esporte de Alfenas Pra quem vai o abraço Olha O meu abraço Hoje vai pro meu sobrinho Que eu estive em São Paulo No aniversário Dos meninos deles No final de semana Passei o final de semana Abençoado A família Tudo junto Então hoje eu quero mandar Um alô Muito especial Minha esposa Sandra Paulo Vinícius Meu filho Sabe Os meninos de São Paulo Meu soco Minha sogra Que estivemos lá Brincamos muito Esse final de semana Então Deus abençoe A minha família Deus abençoe vocês E muito obrigado Por tudo aí Por ter passado Um final de semana Abençoado Maravilha Gente Até amanhã Meio dia Esporte agora Um abração Pra você que está conosco Nas redes sociais No Gravaplay Na TV No Instagram Ou no Facebook Ou no Youtube Fique com Deus Porque o esporte é Agora Que rs ou novos Um abraço Tchau Quem foi Tem sangat Tchau E aí Obrigado.